Música Olha, eu ajudo o Maxwell a cuidar da roupa, dos melhão, dos shorts, de tudo que ele precisar para o Inter, eu estou disposta a ajudar. Eu sou apaixonada demais para o mundo. Música 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 Galera, o negócio é o seguinte, o trânsito está meio agarrado no anel aqui, ó. Quem tiver o Pedrinho, os meninos que estão vindo lá de Vespasiano, vem mais cedo para não agarrar. Música Em termos de chuva é complicado, você chega com o uniforme, só o barro, aí você vai ter que pôr para bater no tanquinho umas duas vezes, para depois você pôr na máquina de lavar, até você tirar aquele sujo. Muitas vezes vai estar encardido, você tem que lavar na mão. Mas é isso, a gente gosta de fazer, a gente gosta de futebol, então tem que fazer isso, tem que ter um sacrifício, né. Música 90 peças de roupa só secar, limpinha para eles usarem. Tá cheirosa, limpa e cheirosa. Música Música Aqui é isso, hein rapaz. Música 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 O futebol amador proporciona lazer para a comunidade, ele proporciona diversão, ele ajuda as pessoas a se mobilizarem para uma coisa agradável, que é o esporte, que é o futebol, sair às vezes no meio de violência, né? E a Kaiser tá nessa visão com a gente aí, eu acho muito interessante, eu acho muito legal. Hoje eu vou dar esse grão, não sei se você pretende ir naquele canto lá, Bruno, assistir o jogo, ou você vai pra jogar com a gente, com os meninos lá. Ah, jogar não vento mais não, só na torcida mesmo. Já estive de uns 10 anos já cortando o cabelo da rapaziada aí, preparando isso pros jogos. E a gente dá uma piabinha nesse também, né, de boa sorte, brilha lá, e isso, exatamente. É isso aí, Bruno, prontinho então. Hoje você não vai jogar, mas vai torcer, então vamos usar os negros. Maravilha, com força. Maravilha, com força. Maravilha, senhor cara. Olá, Davis. Vamos relembrar aqui da época que a gente iniciou, da época que a gente trocava de roupa ali, da época que a gente não tinha condições de ter o uniforme, né, a gente tem o uniforme da comissão. Aí a gente vai reencontrar na antena aqui, embaixo dela, que era o nosso vestiário, né, galera? A gente vai relembrar um pouquinho aqui pra trazer a memória de onde o Inter começou e graças a Deus onde ele tá hoje, né. Formado em Educação Física, né, sou profissional em Educação Física e trabalho como professor, e aqui no Inter eu trabalho na Preparação Física, ajudando os atletas que jogam hoje em dia. E ser amador no sentido de não profissional, pra mim é amador no sentido de amor, porque a gente se mobiliza, a gente gosta do futebol amador, a gente fica a semana toda esperando pelo jogo, anseia pelo jogo. E quando ali tá dentro do campo, né, quem joga, quem entra ao redor, quem é da comissão, vive aquele momento ali como um momento muito especial. Aqui é o ponto de encontro, isso aqui que a gente encontra todo domingo antes de ir pro jogo. É raça, gente, tem que ser com raça! O Inter começou em 1998, né, que a gente teve essa reunião, que formou o time, aí a partir daí a gente foi trocando, foi trazendo gente pra ajudar a olhar o time, foi comprando uniforme, né, mudando o uniforme, às vezes muitas vezes ganhado, mas é aí que começou a crescer. Vão Felipe, não tira o pé não, senhor! Vão Felipe! O Inter é aqui do Jardim Alvorada, né, de Belo Horizonte, e nós estamos já praticamente 21 anos, né, de fundação do Inter, desde os primórdios lá, e a relação hoje, muitas pessoas do lado do início ainda moram aqui, né, e a comunidade se mobiliza, torce, então, assim, na região o time tá bem conhecido, sempre que você anda por aí o pessoal fala, ah, você jogou no Inter, você trabalha no Inter, e todo mundo aqui hoje, no bairro, tá conhecido e bem, bem quisto aqui no bairro. O Jardim Alvorada, pra mim, é a vida, né, porque tem muita gente que não tem condições, ensinamos as pessoas, é, o lado bom da vida, né. A gente sai, muitas vezes, na comunidade, querendo, pedindo um patrocínio de um ou de outro pra ajudar o time, muitas vezes, um gasto de um ônibus, de alguma coisa, ninguém ajuda. E tendo uma empresa, como a Kaiser, incentivando o futebol, pra nós é bom. Beba com moderação. Olente! 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 Olente!